E aí galera, primeiro dia, brasileiro de Afonso Cláudio, tá, que vim que a gente tá ali, tá aqui na frente, tá aqui atrás, logo mais de mar ali, ó, chegando aqui, bateu o raio, a função tá boa galera, tá aqui, a gente vai lá, acho, é, se já está com a rocha, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista, os pilotos vão fazer a prova, eles vão fazer a volta e controlar, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista, o motorista, e aqui ó, tá, vamos Leebson, viu, bruxando aqui, E aí galera, sobre eles está, 1 segundo bilhão, favelí da frente, e daí fechagem Alex, ... ... Bom, galera, mudou, acabei de pousar indo pro segundo pilão, tá, a galera tá pegando, tá na thermalzinha, ele tá bem fraquinho, pousei aqui no topo do morro igual o papai Frank falou, é isso, valeu galera, tá dando ripor, galera rodando ali ainda, é isso aí, Afonso Claudio, valeu, amanhã tem mais.